Muito boa tarde a todos. Vamos iniciar a conferência de imprensa em divisão, jogo de amanhã em Dortmund. Começamos ali pela Sporting TV. Tiago. Mateus, boa tarde novamente. Vamos começar um pouco porque gostávamos de falar há pouco. Já tiveste aqui a tua estreia na Liga dos Campeões aqui em Alvalade. Agora vai ser a estreia, mas a jogar fora de casa num estádio difícil. Que sensações é que isso dá? Como é que está a equipa a preparar-se para esse jogo frente ao Borussia? Estamos preparados da mesma maneira que nos preparamos para o jogo do Marítimo. Vamos encarar como se fosse... Sabemos da qualidade do Borussia, mas sabemos também da nossa qualidade. Trabalhamos da mesma forma e vamos encarar o jogo olhos nos olhos. Sico aqui à frente. Gonçalo. Olá, Mateus. Gonçalo Giestas, SIC. O João Palhinha disse aqui antes do jogo com o Ajax Amsterdão que a equipa estava ansiosa, queria ouvir o hino da Liga dos Campeões, queria sentir o que é jogar a Liga dos Campeões. A estreia não correu bem e agora a pergunta que faço para o segundo jogo é qual é o estado de espírito da equipa? Há mais ansiedade, há mais nervosismo ou o jogo com o Ajax já passou? Não, o jogo já passou. Nós não podemos duvidar do nosso trabalho, o trabalho já tem sido feito há muito tempo. Buscamos fazer as coisas da mesma maneira porque o trabalho tem dado resultados e não há nenhum motivo para a gente duvidar daquilo que tem sido feito. Por isso a nossa moral está em altas na mesma. Sabemos daquilo que nós somos capazes de fazer e vamos continuar da mesma forma. Bruno. Boa tarde, Matheus. Bruno Andrade, do All Sport Brasil. Esse jogo frente ao Borussia Dortmund é no intervalo entre a convocatória do Brasil na semana passada e a convocatória de Portugal nesta semana. Pergunto bem diretamente, você já optou por algumas das seleções, se conversou com o Tite negando a seleção brasileira e se o Fernando Santos te prometeu uma convocação à seleção portuguesa? Já sim, já tomei uma decisão. Falei com ambos os selecionadores. Depois de pensar muito com a minha família e com o meu padrinho, cheguei à conclusão que para mim era melhor jogar pela seleção portuguesa. E passou muito por isso. Acho que vou ser mais feliz aqui. Minha família disse o mesmo, por isso tomei essa decisão e estou muito feliz. RTP. Olá, boa tarde. Então, deixe-me voltar à mesma questão. Foi uma decisão muito difícil de tomar, foi uma coisa muito pensada e imagino que não tinha tido muito tempo também para a tomar. Como é que foram estas últimas semanas da sua vida? Foi uma decisão muito difícil, foi a decisão mais difícil que eu já tomei até agora na minha carreira porque eu cheguei a Portugal com 13 anos, eu sinto-me português também, tenho muitos hábitos e cultura daqui de Portugal. Quando recebi a chamada para o Brasil a primeira vez foi um orgulho muito grande porque eu tinha esse sonho desde criança quando morava no Brasil. mas poder ter que decidir entre uma seleção e outra eu não ia sair daí a perder. Por isso, acho que tomei a decisão certa e vamos ver. Matheus, Ricardo Capela, Sport TV. Na conferência de imprensa do treinador do Borussia Dortmund, o Matheus foi um dos jogadores focados e elogiados pelo treinador. Como é que se sente, estando agora a chegar a este nível de futebol europeu, já ser um dos jogadores que os treinadores adversários, neste caso de uma equipa conceituada já no futebol europeu, conseguem destacar quando olham para a equipa da Sporting? Eu tento não olhar muito para isso, porque o importante aqui não é as individualidades. Temos muitos outros jogadores, o Dani também tem muita qualidade, o Tabata tem muita qualidade, o Garte, e sei que qualquer um deles no meu lugar também faria um bom trabalho. Por isso, eu tento não olhar muito para essa parte do individual, porque o que importa é a equipe. Próxima questão. Boa tarde, Matheus Nunes, Ricardo Miguel Gonçalves, 00. Na última conferência de imprensa, antes do jogo, do ministro Ruben Amarim, foi questionado sobre a falta de minutos de jogadores como o Bragança e o Garte, por exemplo, e na resposta disse que não jogavam tanto porque os jogadores como o Matheus e também o João Palhinha não o deixavam. O que é que acha das características dos seus colegas em comparação com as suas e também desta ideia de que os colegas têm menos minutos porque o Matheus não deixa, a boa forma do Matheus não o permite? O Dani, acho que a qualidade dele é à vista de todos, tem muita qualidade técnica, é muito inteligente a jogar também. O Garte, apesar de já ter pouco tempo com ele, deu para ver que ele tem umas características mais defensivas, é um 6 muito forte, também tem qualidade com bola, o Tabata é o mais um 10, mas tem todos qualidade para jogar e agora tem recaído a escolha do misto entre mim e o Palhinha, mas em qualquer momento pode mudar e eu sei que eles estão preparados para caso isso aconteça, porque estamos aqui no Sporting e é porque todos temos qualidade para quitar. Última questão para o Matheus, Record. Boa tarde, Matheus, Vítor Gonçalves do Record. O Matheus está a jogar as Champions pela primeira vez, era um sonho que tinha, pelo menos, falou-se disso nas últimas semanas. Pergunto-lhe até que ponto é que a oportunidade de jogar as Champions pesou? Eu sei que houve muitas especulações por parte dos jornais, mas a informação de que chegou alguma proposta para mim não chegou nada, por isso o meu foco esteve sempre no Sporting desde o início. Para mim, quer houver essa possibilidade de sair ou não, de ficar, jogar na Champions é sempre um aliciente muito grande, porque é um sonho desde criança, por isso, como eu disse, essa parte das propostas não chega para mim, por isso o meu foco desde o início da pré-época estava no Sporting. Obrigado a todos. Obrigado. Vamos então iniciar as questões para o nosso treinador, Tiago. Olá, Míster, Tiago Labreca, em direto para a Sporting TV. Muitas vezes começamos aqui por falar do jogo, deixa-me também tocar aqui no outro ponto, que é aquilo que se falou muito daquilo da juventude desta equipa do Sporting, sendo que só o Gai, o Coates, o Neto e o Adan tinham jogos de Liga dos Campeões. Temos do outro lado a equipa do Borussia, onde, por exemplo, o Reus, o Hummels, se calhar têm mais jogos de Liga dos Campeões do que muitos destes jogadores enquanto séniores. Isso pesa ou, neste momento, é um aliciante ainda maior para estes jogadores para irem até Dortmund e darem uma boa imagem, como têm dado no campeonato. Tem os dois lados. A juventude também traz irreverência, o desconhecimento também ajuda, mas tinham mais desconhecimento antes do jogo do Ajax. Já têm mais um jogo e é assim que olhamos para as coisas. Já passou essa parte da estreia e vamos a jogo. Obviamente, as diferenças são enormes. O Borussia tem sido muito forte, quer no Campeonato Alemão e na Champions, tem sido muito difícil, especialmente em casa. Nós sabemos disso tudo, mas após uma derrota tão pesada em casa, numa estreia, com pouca experiência, o nosso foco está na nossa equipa. Como melhorar a nossa equipa? Tendo em atenção, obviamente, o adversário, porque temos de ter essas referências, mas o foco, claramente, está naquilo que nós podemos fazer, naquilo que podemos melhorar. E, portanto, não olhando tanto a isso, a essas diferenças de experiência, vamos a jogo com as nossas ideias. tendo o adversário e a grandeza do adversário em mente, mas, mais uma vez, o foco está naquilo que podemos melhorar no último jogo. CMTV, que é a direita. Boa tarde, Ruben. Sara Couteres, CMTV. Do lado do Sporting, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves continuam em tratamento. Do lado do Dortmund, Alain continua em dúvida. Pergunto-lhe se dormiria mais descansado se soubesse que este jogador não ia a jogo. Eu durmo sempre descansado. Coisas do futebol não me tiram noites sem dormir. Talvez algumas más exibições. E quando os jogadores não dão tudo. Mais uma vez, o resultado do Ajax foi tão... A pancada foi tão forte e volto a dizê-lo sem qualquer tipo de problema, porque é verdade que o foco tem que estar na nossa equipa. O que é que nós podemos melhorar e não olhar se o Alain joga ou não. O Borussia continua a ser uma grande equipa. Obviamente, a influência que ele tem nos golos pode mudar até um pouco a forma de jogar. Há transições que existem no Borussia com o guarda-redes, com a bola. Certos jogadores que jogam muito no espaço para o Alland. Obviamente, isso teríamos que informar o jogador das características do jogador que iria substituir o Alland. Mas isso não muda nada. A forma como nós queremos jogar, o que vamos fazer, não vai mudar consoante o 11 do Borussia. Agora, se não jogasse, obviamente o Borussia perdia um jogador que tem muita influência nos golos. E nós sabemos bem o que isso custa a uma equipa. RTP, Gonçalo. Atrás, atrás. Olá, boa tarde, Ruben. Gonçalo Ventura, RTP. Que diferenças há entre este Dortmund e a forma de jogar do Ajax da primeira jornada? E de que forma é que o Sporting pode anular e depois de anular pode tentar a sorte em Dortmund frente a esta equipa alemã? São equipas diferentes. São equipas muito talentosas na frente. A fase de construção de uma e de outra, o Ajax, eles crescem a fazer aquela rotação que nos cria muito problemas na pressão. Principalmente, o que eu espero ver a grande diferença é a adaptação da equipa do Sporting. A adaptação do treinador do Sporting, que olhou para um jogo, percebeu que a qualidade e que o um para um faz muita diferença, que é diferente da nossa liga. Todos esses pormenores serão importantes. Portanto, mais do que olhar, o Ajax e o Dortmund têm diferenças, mas são muito fortes ofensivamente. Têm jogadores com características especiais na frente e nós, como é que vamos combater isso? Portanto, acho que a grande diferença pode vir da parte do Sporting e não tanto da parte do Ajax ou do Dortmund. É a forma como nós defendemos, como preparamos as jogadas, como preparamos a pressão e eu penso que aí é que pode haver alguma diferença. Bruno? Boa tarde, Rubem. Bruno Andrade, do All Sport Brasil e também da TVI. Não sendo médico e não estando sentado aí o médico do Sporting, te pergunto bem diretamente se a lesão do pote já tem se arrastado demasiado tempo, na sua percepção, e se em algum momento o Sporting colocou em cima da mesa, seja a sua, o departamento clínico, a possibilidade de uma operação para agilizar a recuperação do jogador. Não, isso é essa parte é do departamento médico. A lesão não se está a arrastar. Nós estamos a fazer aquilo que tínhamos que fazer. Aquilo já é um problema que vem do tempo do Famalicão. Talvez quando ele tivesse o primeiro toque deveria ter demorado este tempo todo. Nós estamos a fazê-lo, porque o pote é muito importante para nós, porque se nós perdemos um jogo, e volto a dizer outra vez, a nossa ideia parte por muitos anos e o pote pertence a esse projeto e é uma peça muito importante pelo valor que ele tem no mercado, pela juventude, pela qualidade que tem. e, portanto, ele está a demorar o tempo que tem de demorar. Se demorar, ainda mais tempo vai demorar. E falando de operações, eu que fiz algumas, é sempre a última coisa a fazer. Nós estamos a ter os passos todos que devemos ter, mas estamos muito confiantes que o pote vai regressar sem qualquer operação. Sique, aqui à esquerda. Olá Ruben, Gonçalves e Estas, Sique. Já falou sobre a preparação do jogo para o Dortmund e muitas vezes falamos aqui da mudança de chip, de uma competição para a outra. Agora que há a segunda jornada da Liga dos Campeões, pergunto-lhe se foi buscar alguma das notas que tirou no jogo com o Ajax da Mosterdão para preparar este jogo. Obviamente. Obviamente que mostramos, não falámos muito nisso a seguir ao jogo do Ajax, porque tínhamos um jogo da Liga e tínhamos que mudar o chip rapidamente. Voltámos um pouco a isso, falámos sobre o jogo, aquilo que falhámos e falhámos em várias coisas. Mas também apontei aos jogadores certos pormenores que o futebol às vezes é por isso é que é tão por isso é que é tão atraente, digamos assim. É que relembrar o momento do 3-2 por um bocadinho do corpo muda completamente o jogo. O segundo golo uma bola batida do guarda-redes calculou-se mal a bola e sofremos o golo. Sofrer o golo na primeira jogada do jogo também muda completamente a estratégia de uma equipa. Para além daquilo que fizemos mal, olhámos para o jogo e dissemos aos jogadores que há dias que as coisas vão sempre contra aquilo que queremos fazer. Portanto, não dissemos aos jogadores vamos melhorar isto e aquilo, mas mostrámos também que o futebol tem coisas que não acontecem sempre. Que é importante começar o jogo e segurar bem o jogo e depois partir daí para a nossa estratégia. Que é preciso estar concentrado mesmo quando a bola está no guarda-redes. Esses pequenos pormenores nós mostrámos aos jogadores e portanto obviamente que olhamos para o jogo passado porque o temos que fazer e mostrámos muitas coisas aos jogadores. Mais futebol, ali à direita. Boa tarde, Ruben Marinho, mais futebol. No último jogo disse que o Vinagre ainda não estava 100% confiante. Ele vai estar preparado para este jogo? Houve alguma evolução direta da semana nesse aspecto? Ele está preparado. É óbvio, nós olhamos para o jogo do Belenenses do Vinagre em que toda a gente dizia que o Nuno Mendes ainda estava cá e nós dizíamos que o Nuno Mendes teria que lutar muito pelo lugar. Há jogos que deixam marca e quando os jogadores são inexperientes há jogos que deixam realmente muita marca porque eu já passei por isso e sei o que é e não há problema nenhum em dizê-lo que as marcas também ficaram um pouco na equipa e digo aqui antes do jogo para não parecer mega confiante eu tenho muita confiança na minha equipa mas eu sei e eu conheço os jogadores e sei que eles estão à espera deste jogo para provar que que as coisas podem ser diferentes e eu acho isso que é normalíssimo e eles sabem o que têm a fazer e vai correr bem. Record, Vítor? Estavas bem, estavas bem, estavas bem. Olá, Ruben, boa tarde, Vítor Gonçalves. Pergunto-lhe em relação a, pegando na sua última resposta sobre o momento da equipa e o ambiente sente que neste momento há mais vontade de ganhar este jogo em Dortmund ou trazer lá um bom resultado ou ainda sente que há muito receio de perder e que se repita aquilo que aconteceu com o Ajax e por outro lado uma questão mais individual tem a ver com o Coates que volta amanhã numa vez que não foi a opção contra o Ajax até que ponto é que é importante todos nós como observadores conseguimos perceber que é um jogador importante mas do lado do treinador para si até que ponto é que é importante o regresso dele amanhã à equipa? Em relação à vontade de ganhar é igualzinha nós tínhamos muita vontade de ganhar o Ajax estávamos muito ansiosos pelo jogo agora há essas sensações o resultado foi muito mal só temos um jogo não temos nada para comparar há outras equipas que têm um resultado mau mas têm um passado para comparar e conseguem perceber que há jogos assim portanto não há receio de nada eles não têm que ter receio de nada têm que competir têm que jogar e queremos outras sensações desta competição portanto a vontade de ganhar é a mesma agora já temos mais noção da qualidade da Liga dos Campeões e vamos fazer vamos fazer por merecer um resultado diferente em relação ao Coates é um jogador muito importante para o treinador para os colegas é diferente olhar mesmo sofrendo um golo ao primeiro minuto como sofremos com o Ajax se está lá o Coates não estou a dizer que o resultado seria diferente mas eles olham olham para ele ele dá uma palavra à equipa e tudo se constrói a partir daí ficam seguros esses jogadores por isso é que eles são por isso é que há o capitão por isso é que eles são referências por isso é que se chama jogadores experientes que estão habituados a grandes competições e passa muito por aí o Coates faz muita falta à equipa e estamos felizes por contar com ele últimas duas perguntas 0-0 e fechamos na bola boa tarde Ruben Amarim Ricardo Miguel Anselmo 0-0 o bom registro do Ruben Amarim enquanto treinador não só no Sporting também no Sporting Clube de Braga não se tem traduzido para as competições europeias já são cinco jogos oficiais dois deles ainda de qualificação mas são uma vitória não tem corrido de todo como tem corrido a nível doméstico já disse que esse tipo de coisas não lhe tiram o sono mas esse fator e uma vez que vai defrontar provavelmente o adversário mais forte de todos os que defrontou até agora é um fator motivador ou de preocupação? Obviamente gostava de ter outro percurso na Europa mas eu olho muito para os jogos nós com o primeiro jogo que nós fizemos em Glasgow tivemos a ganhar 2-0 fizemos uma grande exibição e perdemos o jogo em Braga com o Glasgow voltámos voltámos a jogar melhor e perdemos numa 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 transição com o Lássio que foi realmente mau com o Ajax foi mau daí não tiro não tiro nada tirou algumas coisas mas não tiro nada bom ganhámos aqui para a eliminatória da Liga Europa e portanto faz parte do percurso de treinador eu não vou dizer que só posso só posso melhorar porque perdi 4-1 e depois perdi 5-1 ou seja eu piorei portanto não vou voltar a dizer isso o que eu penso é que a carreira eu tenho uma carreira muito curta e como os meus jogadores têm que passar por estes momentos eu também tenho que passar por estes momentos e sei que isto não vai acabar assim sou muito novo e que vai fazer parte da história e se Deus quiser será agora o próximo jogo será a primeira vitória nas competências europeias Boa tarde Ruben Rui Baioneta Jornal da Bola queria lhe perguntar que pontos é que o Sporting pode explorar para ferir o Dortmund e também gostava de lhe perguntar hoje o Marseille ou lá estiveram no treino se podem ser reforços para o jogo do Dortmund uma vez que esquecei os centrais não é? Em relação aos pontos fortes eles têm os pontos fortes nós temos uma ideia do que podemos explorar mas eu não vou estar aqui a dizer explicitamente o que é que podemos explorar acima de tudo nós temos que ter bola nós conseguimos ter bola já o fizemos com o Ajax mesmo a perder 2-0 a sair com o Adem e a tentar levar a bola não estávamos muito inspirados mas conseguimos e tentámos é isso que vamos tentar fazer e é muito importante ter bola principalmente no início sabemos do espírito que há nos jogadores do Dortmund principalmente a jogar em casa e portanto começar melhor do que começámos o último jogo e para isso é importante ter bola em relação aos dois convocados são centrais mas passa muito também por eles terem a experiência porque não passaram eles dois não passaram assim tanto tempo a trabalhar connosco são mais uma opção mas mas é também é tudo junto é toda a gente lá dentro na equipa B perceber que que podem ter esta experiência é o crescimento que o Goulart teve durante o ano o Marçal sentir o que é que é o Sporting veio do Barcelona tem que passar por isto também porque se queremos se planeamos isto a longo prazo se há espaço na convocatória eles têm que passar por isto pela viagem pela preparação pelo treino pelo fazendo esse caminho são mais duas opções mas obviamente que os jogadores temos lá jogadores que se podem adaptar não quer dizer que se houver algum problema serão eles a entrar de certeza obrigado a todos tchau 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 tchau